E o Palmeiras resolveu mais um jogo numa bola parada, ontem venceu o São Paulo, num gol no finalzinho do jogo, um gol de escanteio, gol da virada. Agora, a grande questão é a seguinte, o Palmeiras já cansou de mostrar sua força na bola parada, e já foi assunto aqui de outras análises também a forma como o Palmeiras consegue alimentar essas bolas paradas. O que foi curioso foi que no jogo de ontem contra o São Paulo, isso ficou muito evidente. Só para você ter uma noção, até o minuto 35, que é esse lance aqui, 34 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tinha tido apenas um escanteio, e do minuto 35 até o final, que sai o gol lá no escanteio, no minuto 50 e tantos, já nos acréscimos, o time teve seis escanteios nesse intervalo. E tem tudo a ver com a forma como o time tentava atacar o São Paulo, até o minuto 35 da segunda etapa e depois no finalzinho do jogo. E atrás do placar, o Palmeiras promoveu algumas mudanças. Por exemplo, o Dudu foi jogar um pouco mais recuado pela esquerda, ele começou o jogo aberto bem pela direita, como ele costuma jogar, e no segundo tempo contra o São Paulo, ele veio jogar aqui mais por dentro pela esquerda, um pouco mais recuado. Entrou o Mike também, e aí o Gustavo Gomes voltou a ser defensor. Então, o time teve várias alterações, mas todas elas indicavam em um sentido só. O time passou a explorar muito mais, tanto as jogadas de profundidade, com o Dudu lançando o Rony nas costas da defesa, depois a entrada do Breno Lopes, o Navarro, mas principalmente a descida dos dois laterais simultaneamente. Então, você tinha o Mike descendo pela direita e o Piqueires pela esquerda. Por mais que o São Paulo fizesse essa linha de 4 mais 2, porque formava uma linha de 4, e com mais dois extremos, o Rafinha virava praticamente um segundo lateral direito aqui, junto com o Diego Costa. Então, o time ficava praticamente com uma linha de 6, com o Patrick batendo de frente com o Mike lá. Mas mesmo assim, mesmo com essa linha de 6, o Palmeiras conseguia espaço suficiente para forçar o cruzamento e ganhar os escanteios. Isso mudou completamente o cenário da partida. Dá uma olhada nesse lance. Pode perceber que a linha defensiva está bem postada, então não existe superioridade numérica, mas existe um pequeno espaço. O Piqueires está bem aberto aqui, com bastante amplitude. E esse pequeno espaço é o suficiente para o jogador dominar e forçar o cruzamento. Ele não quer muita liberdade na ordem da jogada para fazer um cruzamento completamente limpo. A gente já cansou de ver isso em outras análises. O Palmeiras quer forçar aqui para ganhar o escanteio, né? Então, o Dudu vai abrir a jogada aqui com o Piqueires. O Piqueires vai receber. Ele já domina, né? E aí, esse espaço já é o suficiente para ele ajeitar para a esquerda. Ele já nem levanta tanto a cabeça assim, né? Ele já vai forçar aquele escanteio, buscando as costas da defesa com bastante força, que favorece muito a zaga cortar em direção à linha de fundo, ó. Ele faz o cruzamento, ela esbarra ali no Rafinha, ganha o escanteio, o Palmeiras. E isso começou a mudar bastante o cenário da partida. E num desses escanteios, na verdade, no último escanteio, o Palmeiras conseguiu fazer o gol da virada. Mas nessa análise, eu quero focar em como o Palmeiras se posiciona dentro da área, quais jogadas o time tenta em diferentes jogos, né? Não só nesse jogo aqui contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada, então. Primeiro, vamos voltar bastante no tempo aqui. A gente está em abril, jogo Palmeiras e Corinthians. Só para a gente entender um pouco, inicialmente, a estrutura básica que o Palmeiras utiliza na maioria dos escanteios. Basicamente, o time, então, se posiciona com três jogadores aqui nessa região da faixa da linha da pequena área e mais dois aqui, né? Geralmente, quem fica na primeira trave aqui, né? Para atacar a primeira trave. Geralmente, é o Zé Rafael e o Rony. E aqui, mais recuado, geralmente, fica o Danilo para atacar a segunda trave. E os dois zagueiros que sobem para cabecear, geralmente, eles ficam aqui na marca do pênalti ou até, muitas vezes, até um pouco mais recuado e eles vão entrar em velocidade. Um dos zagueiros sempre entra na segunda trave. Na maioria das vezes, entra na segunda trave. É difícil a gente falar que sempre, né? E o outro zagueiro, geralmente, o Gustavo Gomes, ele vai na direção de onde ele faz a leitura que a bola vai chegar. Então, algumas vezes, ele entra na segunda trave e aí o Palmeiras ataca com três na segunda trave e dois na primeira. E, muitas vezes, ele ataca na primeira trave porque a bola vem mais curta. Então, geralmente, um dos zagueiros, ele acaba mais solto ali. Hora se movimentando para a primeira trave, hora para a segunda. Então, tem essa flexibilidade. Mas, geralmente, essa estrutura inicial se repete bastante. Então, são dois ou três atacando a primeira trave e dois ou três sempre atacando a segunda trave. Então, dá uma olhada aqui na movimentação do Rony, como ele vai avançar aqui em direção ao bico da pequena área, vai fazer o desvio e vai marcar o gol para o Palmeiras. Sai a cobrança do Scarpa bem fechada. O Rony desvia. Inclusive, tinha mais um jogador entrando aqui, que era o Gustavo Gomes. Mas, é o Rony que desvia essa bola e faz o gol. Agora, dá uma olhada num jogo bem recente. Palmeiras 4, Botafogo 0. Jogo lá no Allianz. Agora, a estrutura inicial bem parecida. Eu vou explicar aqui porque os uniformes podem confundir um pouco. Mas, basicamente, o Palmeiras está com aqueles três jogadores aqui, mas na pequena área. Está o Zé Rafael aqui, onde está o Maus. Está o Rony aqui, pronto para atacar a primeira trave. E, se não me engano, acho que é o Gabriel Menino que estava jogando nesse jogo. E os dois zagueiros mais recuados aqui. Você tem o Luan e o Murilo. Ou Luan e Murilo. E vai sair aquela bola na primeira trave. Agora, a questão é a seguinte. Essa é uma jogada que o Palmeiras vem fazendo há muito tempo. Como a gente viu em abril, já tinha feito essa jogada. Antes, já tinha feito essa jogada. Enfim, esse é só um exemplo para a gente ilustrar aqui. Mas, dá uma olhada como o Rony está completamente livre. Ninguém do Botafogo está fazendo encaixe e marcação individual nele. E, muito menos, fechando o espaço que ele vai atacar. É óbvio que o Rony vai atacar essa primeira trave. Então, dá uma olhada no que vai acontecer. Sai o cruzamento fechado. O Rony completamente livre sobe e marca o gol para o Palmeiras. Inclusive, no jogo contra o Atlético-Guaniense tem um gol que não é diretamente um gol de cabeça do Rony na primeira trave. Mas, nasce disso. O Gustavo Gomes faz no rebote. Então, o Rony está aqui, mas, no meio, e adivinha o que ele vai fazer? Vai correr para a primeira trave. O Atlético-Guaniense tinha uma marcação relativamente encaixada. O espaço estava mais congestionado ali. Mesmo assim, o Rony corre. Tem uma boa impulsão. consegue desviar a bola na primeira trave ali direto para o gol, não lá na segunda trave. O goleiro acaba soltando e o Gustavo Gomes entra livre e faz o gol do Palmeiras. E nesse jogo contra o Corinthians teve um lance bem parecido. Inclusive, foi o primeiro gol do Palmeiras. A estrutura é a mesma. Os três jogadores aqui que eu expliquei aqui na linha da pequena área e os dois zagueiros prontos para avançarem. Dá uma olhada no Gustavo Gomes como ele vai caçar a bola. Ela vai curta na primeira trave. Ele vai na primeira trave e desvia e faz o gol. Muito parecido com o segundo gol também que o Rony desvia. Sai o cruzamento. Gustavo Gomes desvia e marca o gol para o Palmeiras. Lance do jogo contra o Bragantino. A câmera não é das melhores porque a gente não consegue ver o principal com as movimentações dentro da área. Mas agora, como você já entendeu a dinâmica, a hora que abrir a câmera você vai perceber tudo o que aconteceu. O Scarpa vai bater mais curto aqui na primeira trave. Ele vai fazer a cobrança. Agora eu vou dar um pause bem na hora. Só para a gente ver aqui quantos jogadores. Tem um, dois, três jogadores aqui atacando a primeira trave. Acontece um desvio aqui. Infelizmente, não dá para ver quem é. A imagem está bem ruim. Mas lá na segunda trave está entrando o Danilo. Então dá uma olhada para o que vai acontecer. Sai o desvio bem aqui no meio e ela sobra para o Danilo e ele acaba errando o chute. Acho que era o Rony até aqui que fez o desvio. Mas enfim, mesma estrutura de jogada. Aqui o segundo gol do jogo contra o Atlético Goianiense. Três atacando a primeira trave e dois a segunda. A mesma movimentação. Só escantei ele na primeira trave. Desvio e o Gomes passa lá no segundo para marcar. Esse ângulo aqui dá para a gente ver melhor. Então estão os três aqui atacando a primeira trave. Aqui quem está fazendo o desvio é o Luan. O Rony está ali, sempre ali na primeira trave. E você tem o Murilo também. Só que nesse jogo aqui o Palmeiras estava jogando com o Gustavo Gomes mais aberto como um lateral direito. Então você acaba tendo três zagueiros ou três jogadores muito fortes no jogo aéreo. E aí você jogando com o Gustavo Gomes de lateral direito é uma forma de não só ter uma segurança defensiva maior ter alguma alternativa diferente com a bola rolando mas principalmente com a bola parada que aí você tem três jogadores muito fortes ali no jogo aéreo. Então é o Luan que desvia essa bola. Pode ver dois atacando aqui a segunda trave três na primeira e aí sai o desvio e o Palmeiras marca o gol. Mas é importante a gente entender esses fluxos do jogo. O que que alimenta os escanteios do Palmeiras ou as bolas paradas de uma maneira geral. As faltas indiretas também o time sabe usar muito bem mas não vai ser o foco aqui da nossa análise. Mas tem um tal de Jurgen Klopp de um tal de Liverpool que tem um volume de cruzamentos muito parecido com os do Palmeiras e os desdobramentos são muito parecidos. Desdobramentos em escanteios. E aí a força da bola parada geralmente não está só na execução da bola parada mas está em como você alimenta ela. Então se você ainda não conhece dá uma olhada nessa playlist aqui que está lá no portal de curso o link está aqui na descrição que é só específica sobre o Liverpool de Klopp. Claro que dentro dos outros cursos também a gente fala muito sobre o Liverpool tem muitas lições aqui mas aqui em Grandes Técnicos tem uma específica sobre o Klopp que vale a pena dar uma olhada eu tenho certeza que você vai curtir. Mas o Palmeiras usa também o escanteio curto. Esse é um lance do jogo contra o Corinthians. O Veiga vai cobrar curto para trás dessa bola. Não tão curto, a bola sai longa mas enfim, não cruza para a área. Mas qual que é o objetivo nesses lances? Tirar a defesa de trás para tentar fazer aquele cruzamento nas costas da defesa. E o próprio Veiga vai saindo do impedimento. Ele recebe e já vai fazer o cruzamento ali buscando as costas da defesa. Outra jogada que o Palmeiras repete bastante. E aqui no jogo contra o Botafogo o lance bem parecido. Vai sair o escanteio aqui para trás. O Atuesta estava em campo aqui. Ele faz o passe ali para trás. Ele já vai sair aqui do impedimento. Vai se movimentar. Agora nesse momento perceba a linha defensiva saindo deixando aquele espaço nas costas da defesa. Então é importante. Pela esquerda geralmente é o batedor canhoto que faz isso ou Veiga ou Scarpa. E pela direita quando tem algum batedor destro. No caso aqui o Atuesta. Isso porque fica mais fácil com a perna boa para o lado de fora. Você consegue colocar a curva certa aqui para buscar esse espaço nas costas da defesa. Então também é um escanteio que o Palmeiras usa bastante. Sai o cruzamento e a zaga do Botafogo consegue neutralizar. Escanteio do jogo contra o Flamengo. Primeiro escanteio do jogo. Mesma estrutura. Zé Rafael e Rony na primeira trave. Danilo na segunda. Gomes e Murilo se não me engano nesse jogo entrando pelo corredor central partindo ali da marca do pênalti. E de novo Scarpa lá na cobrança. Os dois aqui na sobra. O Dudu e o Veiga se não me engano nessa partida. Sai o cruzamento lá na segunda trave direto mas o Flamengo consegue neutralizar. Mais um lance aqui do jogo contra o Flamengo. Na maioria das vezes o Palmeiras consegue criar pelo menos uma ou duas chances na bola parada. Principalmente nos escanteios. Agora quando não consegue criar não é por conta das movimentações. As movimentações de fato conseguem criar vantagem. Então é aquela coisa. Por mais que seu adversário saiba o que você vai fazer. Se você for muito bom naquilo dificilmente o seu adversário vai conseguir te parar. Geralmente está na cobrança. Geralmente quando o Scarpa não está num dia bom não está acertando o cruzamento aí de fato essa jogada perde bastante potencial. Essa aqui viaja demais vai muito aberta não coloca ninguém em vantagem para brigar pela primeira bola na primeira trave e nem na segunda a zaga consegue neutralizar. E de fato nessa partida contra o Flamengo o Scarpa não estava na sua melhor noite. Vai tentar aquela jogada de cruzamento para trás cruzamento curto para sair para tirar a defesa de trás. E ele acaba demorando para sair. E aí o que acontece? Bandeirinha pega o impedimento. Ele demorou para sair e quando a bola sai nele ele ainda está em impedimento. Então basicamente é uma jogada que depende muito do Scarpa e ela tem sido muito eficiente por conta do bom aproveitamento dele. Então a gente tem que dar os méritos também. E aí existe uma outra jogada também que já tinha resolvido o título paulista. Eu já tinha mostrado na análise da final do paulista aquele escanteio que o Palmeiras usou no segundo jogo que é esse escanteio curto mas com a perna invertida com o canhoto batendo pela direita. E qual que é essa jogada? No jogo contra o Bragantino o time usou. Então sai esse escanteio curto aqui para trás ele já vai saindo em velocidade aqui não está em impedimento dessa vez. Se não me engano aqui é o Mike que vai devolver para ele. E ele já domina batendo... Nem domina né ele já bate de primeira forte aquele cruzamento mais rasante aqui buscando as costas da defesa. Então qual que é o ponto? Vai ter gente entrando na primeira e na segunda trave. Lá na final do paulista quem resolveu foi o Danilo se não me engano entrando ali mais na segunda trave mais por dentro ali mas buscando esse espaço nas costas da defesa mas também tem o desvio na primeira trave. Nesse lance aqui é o Rony que faz o desvio né. Ele está um pouquinho à frente esse lance ele acaba sendo anulado né. Mas aqui a gente está só mostrando as dinâmicas o que o Palmeiras tenta qual que é a jogada. E a jogada é justamente essa o Scarpa batendo de primeira forte buscando esse espaço aqui nas costas da defesa com essa curva né. Essa curva em direção ao gol. Ele bate ó. O Rony desvia ali na primeira trave e faz o gol mas como eu falei ele estava impedindo esse gol foi anulado. Mas é uma jogada muito interessante e é outra jogada que o Palmeiras usa muito.